Aqui eu coloquei alguns aspectos, alguns pontos da história que fizeram com que a história tomasse um rumo por as pessoas ter ou não, vamos dizer, conhecimento químico. Então o conhecimento químico, ele mudou de certa forma a história da humanidade. A história poderia ser diferente se as pessoas conhecessem química. E aí vocês vão entender que a química não é importante só do ponto de vista profissional. Mas como sociedade mesmo. Aqui a gente tem um relato, um caso, que foi no período das grandes navegações. E nós tivemos uma quantidade de mortes bastante significativa, um número de mortes muito significativa, relacionada ao escorbuto. E o escorbuto, na realidade, é uma doença causada pela falta de vitamina C, que é o ácido ascórbico. Hoje nós sabemos que a vitamina C, ela está presente nas frutas cítricas, né, laranja, limão, por exemplo. E o que acontece? Se vocês olharem aqui nos dados, ó, em 1497, 160 homens morrem durante a expedição de Vasco da Cama. Nesse período de 1519 a 1522, 90% da tripulação de Magalhães morreram por conta do escorbuto. Então, na realidade, os portugueses, no período das grandes navegações, né, quando vinham para a América, o que eles carregavam nos navios? Muitas vezes eram bolachas que eram feitas, né, de farinha e água, basicamente, tá? E esse alimento, né, eu falo bolacha porque aqui em São Paulo é bolacha, mas o nome correto é biscoito, tá? Então, esses biscoitos ficavam armazenados ali no porão dos navios, né, apodreciam. Muitas vezes ali você tinha insetos, enfim, era aquela quantidade, aquela qualidade, né, péssima, aquela viagem que realmente tinha uma qualidade péssima naquelas grandes navegações. Então, grande parte dessas pessoas, elas adquiriam o escorbuto porque não era levado nenhum alimento que continha o ácido escórbico, ou seja, não foi levado nenhuma fruta ali, né, eles não tinham contato com nenhuma fruta, talvez essa fruta nem iria aguentar, né, o período dessa viagem toda. E uma das características do escorbuto é a inflamação da gengiva. E o fato deles levarem esses biscoitos, que na realidade estragavam muitas vezes moscas, né, as lavas começavam a fazer orifícios, e isso deixava o biscoito até um pouco mais macio e facilissava a mastigação deles, porque eles tinham problemas de inflamação na gengiva. Então, muitas pessoas morreram naquela época por conta do escorbuto. E por que a gente fala que isso, de certa forma, mudou a história, né? Esse é um trecho, na realidade, isso que eu tô contando pra vocês, vocês encontram naquele livro Os Botões de Napoleão, e o que é abordado, se os portugueses tivessem tido sucesso, né, No período aí da exploração da América, muito possivelmente, hoje, o Brasil, né, ou melhor dizendo, o português, poderia ser a língua mais falada do mundo e não o inglês. E como a nossa vida poderia ser diferente? Imagina, ao invés, né, a nossa língua nativa é a língua que todo mundo precisa falar. Quanto que a gente não economizaria de dinheiro com cursos de línguas que não seriam necessários? Ou quanto que a gente poderia ganhar financeiramente, né, considerando que a nossa língua ia ser a língua mais falada e as pessoas iriam procurar o nosso país pra aprender inglês, aprender português e tudo mais? Então, isso marca, né, uma mudança imensa. E precisa ser químico pra saber, pra ter essa informação? Precisava de um químico naquela época? Não precisava de um químico. O que precisava era de um conhecimento de química básica que a gente aprende na escola. E veja que o que é a falta desse conhecimento, o que é a falta de você saber o que é a vitamina C, aonde encontrar, porque na realidade eles tinham a doença e não sabiam o que era a doença, não sabiam que a doença era causada pela falta da vitamina C, e ao mesmo tempo não sabiam onde encontrar que simplesmente, né, consumindo uma fruta cítrica, esse problema poderia ser resolvido. Então, vejam, né, como que a falta de conhecimento trouxe grandes mudanças. Então, a nossa realidade hoje poderia ser diferente se as pessoas soubessem essa informação naquela época. Então, vejam, né, como que a falta de conhecimento trouxe grandes mudanças. Então, vejam, né, como que a falta de conhecimento trouxe grandes mudanças.